Pastor Wagner Rivaroli Esta madrugada eu estou pregando para uma geração que está debaixo de uma promessa Um ministério edificado na palavra de Deus Esta madrugada se você não veio se apaixonar por almas você está perdendo tempo Mas esta madrugada eu sinto a mão do Deus Todo-Poderoso Deus não está atrás de uma geração que está atrás de fama Isto é consequência do teu ministério Mas esta madrugada a mão de Deus vai nos apaixonar por almas Já está começando ali, já está começando aqui Quem tem glória vai dando glória Quem tem aleluia vai dando aleluia Recebe agora, recebe agora, recebe agora, recebe agora Você que é batizado com o Espírito Santo Abre a boca, 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 abre a boca A igreja matará a semente, ela vai crescer Eu profetizo, a sua igreja vai crescer O seu campo missionário vai crescer Recebe o poder da palavra agora, vai, vai, vai Vocês porém são geração eleita sacerdócio real Nação Santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas Para sua maravilhosa luz Pastor Wagner Rivaroli Um ministério edificado na palavra de Deus Abre a boca, abre a boca, abre a boca Abre a boca, abre a boca, abre a boca Abre a boca, abre a boca, abre a boca Abre a boca, abre a boca, abre a boca Obrigado.